Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o reconhecimento e a valorização de alunos e professores que se destacaram em competições nas áreas do conhecimento da astronomia, astronáutica e informática. Em solenidade realizada no SEBRAE, foram entregues medalhas e certificados de participação. Auditório cheio para homenagear alunos e professores. A cerimônia de entrega de certificados premiou os alunos classificados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e na Olimpíada Brasileira de Informática. Nós nos sentimos extremamente orgulhosos dos nossos alunos. É um reconhecimento para os alunos, para os professores, gestores, enfim, para a Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos oportunizando esses alunos a mostrarem os seus saberes, o quanto eles são capazes. E a conquista dos nossos alunos são as nossas conquistas. Eu acho que o estudante deveria encarar a sua vida como uma profissão. Quando estou estudando, a minha profissão é estudante. E para tanto eu preciso honrá-la. Honrá-la como? Cumprindo o meu dever, fazendo os trabalhos, pesquisando, analisando, estudando. Eu tenho falado muito com os jovens que o caminho para o sucesso na vida profissional é o estudo e o trabalho. Não tenho outras alternativas senão estas. Então eu acho que quando venho em um evento como esse para premiar alunos que foram vitoriosos em Olimpíadas de nível nacional, é uma alegria para a gente, né? É um orgulho para a nossa cidade ter alunos que representam tão bem Varginha. Ao todo, 33 alunos, 6 professores e uma supervisora receberam certificados e medalhas pelas conquistas e participações. Está sendo uma honra receber a homenagem como professora. E a Olimpíada Brasileira de Astronomia, ela trouxe esse trabalho de conhecimento e os alunos amaram participar dessa atividade. Então a gente trabalhando com eles, trazendo o desenvolvimento junto com a criatividade das crianças, a gente consegue desenvolver habilidades bem capacitadas para que eles produzem o conhecimento junto com os professores. Álvaro foi destaque nas duas Olimpíadas. Ele ressaltou o porquê do reconhecimento ser tão importante para quem participa. Eu acho que foi muito legal, porque apesar de ser muito difícil, meio que testa seu conhecimento, porque estimula o aluno a querer fazer as provas. No que vem, por exemplo, você vai continuar fazendo. Se eu puder, eu vou continuar. Parabéns aos alunos, aos professores e também às escolas que são as responsáveis por esses resultados. Para mais informações sobre as Olimpíadas de Astronomia, Astronáutica e Informática, acesse os sites que aparecem aqui no Rodapé da TV.